Vou comentar uma matéria publicada pela BBC Brasil, cujo link vou deixar na descrição aqui do vídeo. Ela me interessa por um aspecto realmente curioso, né? Inclusive o título da matéria da BBC faz menção ao objeto mais próprio disso, ou seja, ele fala de um útero artificial. Do que se trata? As crianças que nascem prematuras, de 26, 27 e mais semanas de idade gestacional, passam pela questão da prematuridade com relativa tranquilidade, ou seja, as técnicas de assistência de cuidado intensivo permitem a elas se manterem nesse período mais crítico e depois se desenvolverem com razoável normalidade. As crianças, no entanto, que nascem prematuras de 22 e 23 semanas gestacionais, sofrem muito mais, porque as técnicas de cuidados intensivos são mais invasivas. Por exemplo, os bebês ainda não estão nessa idade com o pulmão formado, e portanto é preciso injetar no pulmão oxigênio, com um certo nível de pressão. O que acaba acontecendo é que se produzem lesões e a criança deixa o hospital, quando acontece de fazê-lo, carregando consigo problemas respiratórios que duram uma vida inteira. Além disso, nessa etapa ainda de idade gestacional, é comum, por exemplo, que haja problemas com o intestino. Ele se inflama e a criança, no final das contas, não consegue manter-se viva. Em função desse quadro, médicos que trabalham nesta área específica o bebê vem desenvolvendo técnicas para possibilitar o amadurecimento desses prematuros de 22 e 23 semanas. E a matéria da BBC descreve pelo menos duas técnicas. Uma delas, em que o bebê é imerso em um líquido semelhante ao líquido amniótico, e daí a referência na matéria útero artificial, mas ele é imerso ali, se coloca uma cânula no cordão umbilical e ele passa a receber oxigênio, porque o sangue sai do corpinho dele, passa em um equipamento, o equipamento faz a troca de CO2 por oxigênio, isso volta para o fluxo do corpo dele. E o que movimenta mecanicamente esse fluxo é o coraçãozinho do bebê mesmo batendo. A segunda técnica já é um pouco diferente, é mais parecida com o que a gente tradicionalmente conhece, ou seja, o sangue deixa o corpo do bebê, passa por uma máquina que faz a troca gasosa corretamente, de modo a retornar oxigênio para o bebê, e o fluxo sanguíneo é mantido pela máquina, no sentido próprio. Essa técnica deve melhorar a sobrevida desses nascidos prematuros, com uma condição futura melhor do que a que existe atualmente. Fala a matéria que até que se chegue a um ponto em que essas práticas possam ser usadas em humanos, em humanos deve demorar alguma coisa com quatro anos nos Estados Unidos. O FDA, o relato nosso aqui da Anvisa, precisa aprovar, e esse é o tempo mais ou menos de teste para que isso venha a ter uma realidade material. Desde já se apresentam questões de natureza ética. Um exemplo é que quando se faz uma cesariana com unidade gestacional muito baixa, a invasividade da cirurgia com a parte oriente é maior do que quando a cesariana é feita já em fim de idade gestacional, em fim da gravidez, porque há incisões que se faz na parte que contém músculos do útero. Isso pode ter por consequência, no futuro, por exemplo, a impossibilidade de uma nova gravidez. Bom, o cenário do artigo é este. O que eu queria explorar um pouquinho é uma coisa que eu acho que é bastante curiosa, eu já tratei disso em outro vídeo. É o fato de que, à medida em que a tecnologia médica se desenvolve, a gente vai aproximando a possibilidade de que haja uma reprodução de vida humana que não passe necessariamente pelo corpo feminino. Ou seja, hoje já é possível fertilizar ovos in vitro, evidentemente eles são implantados no útero para poder se desenvolver, mas aqui a gente já tem, ainda que para a idade gestacional que corresponde mais ou menos a metade da gestação, um pouquinho mais, técnicas que permitem a sobrevida fora do útero. Seria curioso, seria interessante pensar, é uma situação que nesse momento é inimaginável, de que de fato pudesse se desenvolver uma vida humana completa fora do corpo feminino. Isso teria implicações de natureza antropológica, sociológica, política, cultural imensas, porque os papéis de gênero são definidos na nossa sociedade em uma medida muito significativa em função da condição da mulher de ser ela o agente reprodutor da espécie. Aqui a título de conclusão, portanto, eu gostaria de convidar vocês a fazer um exercício de especulação, eu diria até de especulação filosófica, ou seja, imaginar o mundo, como seria o mundo na hipótese de que, primeiro, sexo e reprodução nada tivessem de relação entre si, e em segundo lugar, um mundo no qual as crianças nascessem sem passar pela biologia feminina. O que seria um mundo desse? Será que ele seria como é hoje, em que, para dizer o menos, mas quase dizendo tudo, a prole de responsabilidade estrita das mulheres? O que seria um mundo desse? O que seria um mundo desse?